Se já nem sei O meu nome Se eu já não sei parar Viajar é mais E eu vejo mais a rua Luz, estrada, pó O gibe amarelou Manuel, audaz Manuel, audaz Vamos lá Viajar E no ar livre Corpo livre Aprender Ou mais Tentar Manuel, audaz Manuel, audaz Manuel, audaz Iremos Iremos Tentar Vamos Aprender Vamos 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 Amém.